E aí Como é que ela veio? Nossa, veio mirando em mim, mano. Essa André está de alto. Ela veio abrindo num pixel que ninguém abre ali, mano. Ninguém abre ali onde ela tava abrindo. Olha a conta dessa porra. Olha que comandante. Olha a duplicidade do Rio. Pontinha safada. Nossa, cara, esqueceu a virgulha. Você entendeu? Pontinha safada. Agora eu tô olhando, mas eu não olhei há, tipo, 2 segundos. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Pode vir. Os dois aqui. Eita porra do caralho! Agora f***eu, filha da p***. O CS2 chegou e agora as skins estão muito mais bonitas. E se vocês têm o sonho de ter uma faca no novo Counter Strike, escutem o que eu tenho pra falar. Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG na hora do depósito, além de 10% bônus e 50 cents para abrir uma caixa gratuitamente, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes, além de uma AWP fade, a skin de ALP que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora e uma outra muito melhor. Skinsmoking.com é o melhor e mais confiado site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em reinvidicar bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto, agora seja feliz com a sua nova skin. Há 3 dias eu postei aqui no canal um vídeo criando uma skin de AK, que na minha opinião se tornou uma das skins mais bonitas do mundo para essa arma. Porém, no vídeo vocês reclamaram nos comentários que durante a montage, onde eu revelaria a skin, teve muito efeito, muita movimentação de tela e acabou não dando para ver muito a skin. Então, hoje eu irei jogar pela primeira vez com ela e vocês verão como que essa skin é fantástica, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pacho 1337. Vamos para a partida. Presta atenção, presta atenção. Vamos estourar meio atrasado e passar ele. Atrasado, atrasado, ó. Prêmio, o mouse desconectou. Não, Lucas. Chuto, 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 chuto. Meu Deus, cara, o maluco tá fazendo muito. Cala a boca! Ó, presta atenção, galera. Eu vou passar agachado assim de costa, tá ligado? Para tirar a mira, vocês vão abrir e pegar a janela, tá? Vai, Lucas, vai pela caverna então, tá? Com me liga, com me liga, com me liga, com me liga. Pega esse cartão, galera. Com me liga. Matei aqui, jungle. Eu vou... Pode ter um palácio. Vou dominar a CT, galera. Vou dominar a CT. Vai ter caverna aí, Lucas, se tiver. Ah, é o L. Tá, dá... CT é minha. Pode plantar CT. Planta CT. Planta CT. Planta, Lucas. Planta, Lucas. Fica aqui, Rafão. Só baita. Tem Nilba. Tira a cara. Rafão, dá um chute e tira a cara, mas tenta que eu vou pegar a costa aqui. Tira a cara agora. Nilba, parça. Tem um aqui. Abre, Rafão. Agora, joga um pouco. Tem dois para caverna. Tem dois nämlich. Certeza? Tá, Nilba, Nilba. Calma em que eu vou matar o Nilba. Ah, em tétis e cavemba, em tétis e cavemba. Joga! Ó, agora presta atenção, eu quero o Felipe descendo o rato com o Luquinhas, com tudo, e subindo janela, subindo janela não, subindo liga. Rafão, você vai meio carroça, dá um suporte pros carros, pra eles não morrerem pro L janela, fechou? E o Luan vem comigo aqui na A. Vem no chulo. Fizeram o H e meio, não sei se o churrasco foi dando. Lucas, olha esse smoke aqui que normalmente eu prendo ó. Põe um gol de janela. Ai, se me travou, viu? Pode ir lá entrar, Luan. Pode entrar, Luan. Pode entrar, Luan. Pode entrar, Luan. Tá surdo? Cadê? Pode abrir? Entra, Luan. Tá escutando? Cara, não tava escutando. Mano, tá surdo, cara. Tá escutando. Tá escutando. Liga. Cabecinha. 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 Eu tomei. Relaxa, galera. Relaxa, mano. Cês tão... Cês tão nervosinhos. Cês tão nervosinhos, Zé? Cês tão nervosinhos. Ô, Luan, entra! Não faz barulho aí, não. Que o Felipe vai tentar fazer o meio aqui. Tem alto janela? Tá, tá. Se eu errar, tô aqui de maluco. Ó, abri aqui, Felipe. Beleza. Eu vou deslocar a janela ali. Vamo fingir que a gente vai passar L. Smoke L. O Bango 2L. Vamo voltar. Smoke L. Vamo passar não. Volta, volta, volta. Só smoke aí. Liga. Niuba, 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 mano. CT. CT e jungle. Volta, Felipe. Tá. Mata esse jungle aí. Boa. Matei CT. Boa. Matou o Niuba, matou o Niuba. Cadê? Matou, matou. Não, só na última não, galera. Fermeu. 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 L60. L60. Vou dar a cara aí. Tô na confiança, parça. Liga. Tirei a cara. Tá ligado. É, vamo jogar assim. Vamo jogar assim. Vou abrir por cima aí. Não vai esperar não. Tá, vai. Vai abrir embaixo também. Galera, 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 galera. Presta atenção. Eu vou pescar o meio. Se eu matar o meio, vocês estouram o A, fechou? Se não, relaxa. Vamo repensar esse round aí. Matei meio. Pode entrar. Ilumina CT, gente. Consegue? Não. 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 Volta, Lucas. Consegue voltar, Lucas? Vamos abrindo aqui, Rafão. Abre, Rafão. Boa. Não, não, não. Para. Não morre mais, Luan. Não morre mais, Luan. Entrar. Entrar. Entrar e plantar pro CT. Entra pro CT, Luan. CT! O quê? O quê? Não, não. CT, miado. Fudeu. Mata o CT primeiro. Ô, Rafão, dá um pé na caverna. Vou pescar lá. Tá, demorou. Traz a bomba aqui, ô, amarelo. Se a gente matar, você ajuda a nós a mostrar. Espera aí. Vou ríder dos ratos. Ríder dos ratos. Esse eu não vou mais participar. Ele avançou, acho, tá? Acho que pulou a L da janela, entendeu? O maluco fez aquela one wayzinha lá do botão. A gente tem areia. Tem, tem areia. Se ele dá a cara, ele mora ainda. Tinha red? Tô dar uma olhada. Nossa! O maluco tá meado aí, rio. Mano, tá todo mundo meado lá, velho. Nossa, já era então, rio. Deixa eu começar a desjogar também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Então, mas você não sabia. Foi de palmeirinha. Ó, que que é isso? Esse cara aqui. Que é isso? Foi de palmeirinha. Que é isso? Foi de palmeirinha. 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 Aí, mano. Baixa. Aí, a pôr é o meta, né? Pra mim. Vai ter errado, velho. Vai ter errado. É, é, moskou, 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 moskou. Só plantar e dominar a CT. CT! Que susto! Não, Luan! Vai troca, Luan! Vai Luan! Que troca. O cara morre se você puxa bomba, mano. Cara, é que eu não ouvi. Domina CT, Lô. Domina CT? Mano, já tá dominando. Ai. Meu Deus do céu. 27, 27. Não, mas cura um, Diego. Ó, presta atenção. Ai, meu Deus. Ó, o cara não aguentou, velho. Ai, ó. Você é louco. Não aguentou. Você é louco que é pra crescer curto. Não, ouça depois na meta do que ele fez. Você não fica impressionado, velho. Calma, meu. Vai estar tão ruim. Olha isso, a galera que eu levo na boca. Por favor. L. Matei o tapete. Boa. Tem L. Tem L. Demorou. Matei L, eu jogo pra cá. Não é assim que eu jogo. Tô indo no B, cara. Tô indo no B. Essa situação é minha. Essa situação é minha. Cabecinha. É minha, matei mais um B. Último cabecinha, último cabecinha, último cabecinha. Não, matei um cabecinha. Então pode ser bom, meu Deus do Brasil. Não, meio CT. Mercado, mercado. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Não morre, Afonso. Segura um pouco, Afonso. Segura um pouco, Afonso. Eu amasso. Eu amasso. Eu amasso. Palácio, 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 palácio. Boa, Lucas. Por baixo do Lucas agora. Rato viado, Lucas. Rato Lucas. Rato Lucas. Rato Lucas. Rato Lucas. Valoriza aí agora. Cuidado pra lá. Cê tá, Lucas. Tem até botamento. Tem que ir pra cima. Só tô vendo se passar ele só. Do Ri Caberna. O que você tá marcando aí, mano? Só um, Ruiah? Eu não sei. Eu só vi um, mas... Olha a conta dessa porra. Olha a conta. Primeiro, uma menina vai estar 20... Olha a duplicidade do Riah. Continha safada. Nossa, cara, esqueceu a vírgula. Continha safada. Continha safada. Dá uma olhada por aí. Eles colocaram ele aqui. Cuidado pra passar a linha. Abrecinha hyperance. Top mid. Troar, galera. E como é, Rafaão? Troar, troar. Troar, troar. Nossa, veio mirando em mim, mano. Mas que porra... Cê viu isso, Lucas? Liga, liga, liga. Django, Django, Rafaão. Django, Rafaão. Ai, eu pego ele. Lula na mente. Tô pensando que essa tá de alto, tá? Essa Andressa tá de alto, bro. Ela veio abrindo num pixel que ninguém abre ali, mano. Ninguém abre ali onde ela tava abrindo. Tô só lua, galera, por algum motivo. Caverna tem, caverna tem. Bangou. Plantei. Tô tentando muito. Não avança, Lucas. A Andressa sempre tá marcando aí. Ah, tem um. Matei, liga, passou L. L, 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 L. L. Ah, pô, aguenta aí. L. Ai, mano. Menos 90. Fora isso. Matei ele. Calma aí. Passou L. Tempo, tempo, Felipe. Ganhamos. É nóis. Ele na perda grande eu mato depois, ó. Pô. Ai, mano. Eu conquisto, o cara passou por ele. É, então. É, então. Pode, que nem aqui não tiver. Família, não sei onde fica final. Não, não. Não, não. Não, não. Tá olhando esquina? Matei esquina? Não, ok, tá. Mais um, mais um. Tá olhando esquina? Tá olhando esquina? 4 e B. Mas B, mas B, mas B. Relaxa, relaxa, relaxa. Não entrou bomb ainda não, tudo. Calma. Entrou sim, entrou sim. Segura, segura. Segura, segura. Não vai um por um não, os caras do bomb não. Relaxa. É, deixei. Joguem junto agora, ó. Vocês têm, vocês têm bang pra caralho, mano. Onde, irmão? Fala. Vai, Luan. Joga, Luan. Acorda, Luan. Acho que tapete, acho que tapete. Oxe, plantou a... Nossa, isso foi uma manobra escada, hein, gente? Porra, vocês estavam mal tomando até agora. Bang B, bang B. B, B, B. Acabou ainda saber, larga em meio. Vamos lá, senhor. Vamos aqui, galera. Essa vez ele quer me doir, ó. Boa, hein, galera. Essa aqui vai tá por aqui. Essa aqui vai tá por aqui. Vai, tá por aqui. Fira, cara. Mãe não, mãe não, mãe não, mãe não, galera. Boa. Vai, caverna. Vai, bangar também, cara. Rato, rato, rato não. Rato. Tem quatro. Tem round, trato não. Tem quatro. Dois e meio. Tem dois e meio. Bangar mal, tu precisa abrir, Rafaão. Vai lá, vai lá, vai lá. Banguei. E aí, já calma. É isso. Boa, boa. X1. X1, não sabe. Boa. Vamos, caralho. Vamos, porra. Vamos, porra. Vamos, porra. Vamos, porra. Boa. Só valorizar, só não eletriza, tá 13. Tomeu não, tomeu não, relaxa. Liga, 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 liga. Valoriza, valoriza. Fecha, fecha, Lucas. Um demais, caralho. Banguei ar. Os dois aí, os dois aí? Não. Tenta não morrer, tenta ficar fechadinho vocês. Sim, eu vou lá pra CT, Rafaão. Fica a caverna aí. Não sei lá. Tá feitando alguma coisa. Joga safe, Rafaão. Joga fechado, joga fechado. Agora eu tô olhando, mas eu não olhei há, tipo, dois segundos. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Pode vir. Os dois aqui. Acabou de M4 com esse aqui, galera. Uai, 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 uai. Cara, eu queria falar não, mas como foi correr IB? Obrigado, eu tenho que entrar no início. Tchau, tchau.